Os quadros dos célebres pintores franceses decoraram por 40 anos a cozinha de um operário italiano da montadora Fiat, que os comprou em um leilão de objetos perdidos. A obra de Gauguin, intitulada Frutas na Mesa ou Natureza para o Cachorrinho, está avaliada entre 10 e 30 milhões de euros. O quadro de Bonat chama-se A Mulher com as Duas Poltronas. O conjunto foi roubado em 1970 da casa de uma rica família de Londres, cujos herdeiros têm o direito de reivindicar sua propriedade. Uma longa batalha judicial para estabelecer quem são os legítimos donos das obras deve se suceder ao achado. Isso porque o operário siciliano as comprou de maneira legal. A Itália abriu ainda em 1969 um departamento especial para cuidar do roubo de arte, o primeiro no mundo, que fica no centro da capital Roma. Eram state acquistate...